Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandales, mais uma vez estamos aqui E vamos falar sobre o filme chamado Ecos na Escuridão Não sei dizer sinal, com certeza vai ter spoilers, né? Quem não viu o filme, veja primeiro, depois dá uma olhada aqui, deixa sua opinião Começa tudo com a família, tranquila, novamente Daí essa família tem o Ethan, Matt e a Becca São o irmãozinho, a menina pequenininha, o irmão um pouco maior, tipo adolescente E o moleque mais velho que é o Ethan Que é o cara que trabalha fazendo uma máquina muito louca lá E o pai e a mãe estão tranquilos, daí um dia acontece o acidente, acaba morrendo o pai e a mãe Daí eles ficam desconsolados, ficam sofrendo e tal E esse Ethan está fazendo uma máquina que ele não sabe o que é Que distorce campos eletromagnéticos E ainda com a evolução do tempo ele vai melhorando essa máquina Mas ele não sabe bem o uso dela, ele não sabe bem a aplicação que ele poderia fazer com ela Mas ele vai tentando estudar, ele vai melhorando essa máquina E ao longo do tempo que ele vai mexendo nessa máquina Vai dando ecos De possíveis fantasmas que estão ali na casa dele No começo ele não acredita, ele só começa a ver a Becca que é a menininha E depois o Matt, que é o molequinho adolescente Daí ele começa a ver as coisas e começa a falar pro Ethan Mas o Ethan não acredita, ele fala assim Ah, vocês estão loucos, vocês estão mentindo Vocês estão doidos da cabeça Fumaram que maconha estragada que vocês fumarem Estão vendo essas coisas Né, a menininha não fala nada, não confirma Mas depois de um tempo Ela fica achando que é a mãe e o pai dela Que estão na casa lá, ajudando, conversando com ela Né, e depois tem um menininho também Que ela fica conversando com ele Que morou ali, né Enquanto deu o Ethan, não acredita Fica cético por enquanto Daí ele vai passando tempo, vai passando tempo Até que um dia ele meio que prova Que a máquina tava ligada Ele meio que prova que Tipo um fantasma Ele fica jogando umas bonecas pro lado do outro Né, e alguma coisa fica pegando essa boneca Né, e segurando e jogando pra fora Pro lado do outro também Né, ele toma um susto Mas fica assim Pô, então meu pai e minha mãe tá aqui Eu consigo ter contato através desse Esse campo eletromagnético com os mortos Né, daí Ah, então Vamos ver o que a gente consegue fazer, né Daí esses espíritos ficam pedindo pra ele aumentar o campo Aumentar essa máquina Melhorar essa máquina Aí ficou toda dica pra ele como melhorar Ele meio que desvia a energia tudo pra essa máquina Pra ele poder usar Ela com força total E aumentar esse campo Né, porque ele queria rever o pai e a mãe Falar com eles novamente Né, os outros também queriam Becker e o Matt Né, mas eles tinham medo Eu tinha um pouco de receio Mas queriam também Eles ficavam ligando a máquina Pra tentar falar Só que eles começaram a perceber Que não era o pai e a mãe Deles Era alguém Malvado Que tava Influenciando pra eles poderem ficar mais fortes Pra eles poderem conseguir É, fazer alguma coisa Né, eles vão descobrindo a história da casa Eles vão descobrindo É, coisas sobre a casa Quem morou ali Antes deles e tal Pra descobrir O que que é Aquela pessoa ali Porque no começo Era o pai e a mãe Mas eles descobriram Que não era Eles descobrem que era um casal Lá Não sei o que Gidford Gidford Uma coisa assim Que eles mataram O filho deles Afogado Se não me engano No porão Uma coisa assim Daí eles Voltaram Pra repetir Com essa família de novo Daí Estão lá Tranquilos Cada vez uma figura Começa a ficar mais presente Aparecer mais pra eles Né E o Ethan Começa a ter medo De ligar essa máquina E acontecer alguma coisa com eles Daí chega a namoradinha lá E tal Eles começam a ficar tranquilos Daí Daí o Matt Que é muito ver o pai e a mãe Né Porque ele culpa o Ethan Que eles morreram Daí ele fica Desesperado Pra ver o pai e a mãe Daí ele liga a máquina lá Daí A máquina tem um grande poder Que até os vizinhos Começam a ver Entes queridos Que morreram Tipo a mulher de um Né Os parentes deles Que morreram Na casa Onde eles moravam E ficou presa ali A energia deles Então eles começam a ver também Deus E não queria que ligasse a máquina Porque não querem ver os mortos Né Mas eles queriam ver o pai e a mãe A todo custo E acabaram Na verdade Voltando essa Esses fantasmas aí Que querem matar eles E querem matar Todo mundo Aí Fuga pra lá E fuga pra cá E esse fantasma Como ele consegue sumir Com esse aparelho aí Mantendo ele ligado Para os fantasmas Conseguir Aparecer cada vez mais Porque já tinham botado Uma potência mais na máquina Para ela poder Tipo os fantasmas Ficarem mais fortes Esses espectros Ficarem mais Mais poderosos Daí Começa a ficar A cada vez mais poderoso Mais poderoso E o Ethan Vai ficando desesperado E não consegue achar Essa máquina Para desligar E acabar uma vez Com tudo Mas daí Vai pra lá E vai pra cá E foge E daí aparece Essa entidade Tenta matar ele E eles conseguem fugir E pega Destrói essa máquina E se mudam Uma coisa Que fica Meio incoerente É que se a máquina Está ligada Em algum lugar Alguma energia Algum ponto De energia elétrica Algum ponto Tem que estar ligado Como é que a máquina Vai funcionar Sem ter energia Não adianta Mas no filme A mente funciona Ele retira a máquina Do lugar Quando ela estava Sempre na garagem E retira a máquina E bota em outro lugar E ela continua funcionando E emanando energia Do mesmo jeito Mesmo sem ter Meu ponto de luz Que ele tinha feito Uma gambiarra Para lá ter mais Energia elétrica Para ela ficar mais potente Para desviar toda a energia Lá para aquele lugar Para ela poder utilizar Mas tirando Essa incoerência E no final Eles conseguem destruir Acabar com essa máquina Decidem Se mudar dali Para outro lugar E continuar a vida Esquecer ali Do pai e da mãe Esquecer daquele sofrimento Que eles tiveram A perda do pai e da mãe E continuar a vida Indo para outra casa O filme é interessante sim Tem uma ideia diferente Nesse negócio É tipo o Ecos do Além Lá Que o cara vê Pela televisão Começa a ver pelo áudio Começa a ver Naqueles chuviscos Só que lá O cara morre No final Aqui eles acabam Conseguindo escapar Conseguem se salvar Digamos assim Dos espíritos E dar a continuidade Da sua vida E eles não conseguem Ver o pai e a mãe É uma mentira Para poder Esse fantasma Poder ser adquirido E conseguir acabar com eles Como aí não precisa ver É Ecos do terror É Ecos na escuridão Uma coisa assim Na escuridão Ou da escuridão Como aí precisa ver E tira suas conclusões É isso aí Até Boa 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 Boa